Fala aí, gurus, gurus, mas o YouTube aqui é o FaloBis, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 Estamos aqui com o The King, é cara, DM Pass 3.0, o patch mais completo que você verá na sua vida E é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar exatamente todas as novidades aí desse patch pra vocês Já começar aqui pelo menu, estamos de cara nova, olha aí, olha as fotos massas demais Essas fumaças aí, eu vou dar um toque pra vocês, mano, isso a parada é uma coisa inédita em toda a história do Pro Evolution Vocês vão entender essas fumaças aí já já, cara, que ficaram absurdamente bem feitas E vamos para as novidades do patch aí, lembrando que esse patch é pra PC, o link tá na descrição Se você quiser fazer a sua compra, se você já é VIP lá da BM Pass, é só você chegar lá e baixar Então fique à vontade, os links estão na descrição, as redes sociais também estão na descrição da BM Pass As minhas redes sociais também estão na descrição Se quiser mais informações, acessa aí a parte da descrição E fique à vontade pra adquirir esse patch, lembrando que é pra PC Bom, não tem como começar o patch sem falar das ligas, né? Então a gente tem todas as ligas aqui que você está acostumado a ver aí no futebol mundial, né, velho? Todas as ligas completinhas, aí você olha aqui pra Premier League Tudo certinho, os uniformes já estão padrão 2019, 2020 Vamos pegar um Chelsea aqui pra fazer um teste Vamos dar uma olhada no cap aí Olha aí, cara, ó, Christensen Enfim, então, Premier perfeitinha Segunda Liga da Premier, Skybet perfeitinha Todos os nomes aí, se você quiser pegar um time de Série B da Skybet E subir pra Série A ou cair, né? Derrubar um time da Série A pra Série B Temos aí também a Ligue 1, tudo certinho também A Liga Francesa, né? Então você já tem os clubes aqui Já certinho, Zoripic de Marseille, PSG, Saint-Étienne Liga Francesa aí Perfeita, tem a segunda também Tem aqui também a Série A O Campeonato Italiano A Série B do Campeonato Italiano A Série também do Campeonato Holandês O Campeonato Português A Liga Rusa E as outras ligas também Liga Santander Aí a Liga Espanhola Enfim E uma liga que chama muita atenção Obviamente é a famosa Bundesliga, né, cara? Tá aqui a Bundesliga Completaça, completaça Todos os jogadores, escalações E tudo perfeito E os uniformes, né? Então os times já estão aqui Vamos pegar, por exemplo, aí, sei lá Vai, vamos pegar um Bayer de Munique Pra gente dar uma olhada Vamos dar uma olhada aí, ó Robert Lewandowski Manuel Neuer Aí o Thiago Já o uniforme do Bayer Vamos pegar aí um time, sei lá Vamos pegar um Leverkusen Olha aí, ó Tá aí Os jogadores também do Bayer Leverkusen Tudo certinho As faces Completo, completo Completaço E vamos que vamos Pras outras ligas Bundesliga perfeita Outros times da Europa também Que estão aí, ó Que você também vai Poder jogar com eles Que também participam, né Da Champions League Temos aí o campeonato Vamos agora pra parte Da América do Sul A gente tem aqui os times, né Que fazem parte do campeonato aqui Da Argentina Massa A gente tem o River Plate San Lorenzo Tem o Boca Juniors Tudo certinho Os times que participam Da Libertadores aí Temos aí, obviamente O campeonato brasileiro, cara E eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu acho que a gente atingiu O maior nível de faces possível De um patch Quase 100% Pra não dizer 100% aí De faces adicionadas aqui Todas as escalações E as transferências Já estão feitas Quer ver, ó Vamos fazer um exemplo aí Vamos pegar um Pegar um esporte aí Time que não tá tão bem assim Mas vamos dar uma olhada nas faces Olha o Sander Olha o Hernanes Jonathan Gomes Luan Patrick Rafael Leandro Richelli Adrielson Enfim, né, cara Olha aí, ó Vamos descendo E não para as faces, né Vamos pegar um outro time Vamos dar uma olhada aqui Num Ceará, por exemplo Vamos dar uma olhada no Ceará, aí, ó Bruno Pacheco Rafael Sobs Vinícius Góes Fernando Pras Ricardinho Tiago E aí vai, cara Rodrigão Leandro E vamos Vamos pegar um Bahia Vamos pegar um Bahia aí, ó Gilberto Douglas Rodriguinho Gregory Nino Paraíba Gleison Zeca Juninho Helber Hernando Vamos pegar um Curitiba Vamos dar uma olhada no Curitiba, aí, ó Rafinha Rodolfo René Júnior Wilson Muralha Sassá Vamos pegar um Flamengo, aí Olha o Gabigol com as tatuagens É, cara Gabigol Arascaeta Bruno Henrique E aí os jogadores, aí Então tá aí a Série A Completaça Completaça Perfeita, né Vamos pegar um pouco do Vasco aqui Vamos dar uma olhada no Vasco também Olha aí, ó Germa Fernando Miguel Leandro Castan Martim Benitez Aí o Fred também Vamos pegar um pouco aqui também o Santos Vamos dar uma olhada no Santos aí, ó Carlos Sanches Soteudo Everson Adison Eduardo Sacha Fernando Uribe Veríssimo Marinho Raniel Felipe Jonathan Evandro Ih, vamos Aí se ficar mostrando as faces A gente vai ficar até amanhã aqui, né Ó, vamos dar uma olhada também na Série B Série B Perfeita Perfeita Com todos os times Já as escalações aí Lembrando que a gente tem Basicamente atualizações aí Semanais no patch Semanais Pra quem é VIP Pode até colocar nos comentários aí Então tá aí, ó Série B Tem o Campeonato Chileno Colombiano Enfim Outras ligas aí E olha que legal aqui, cara Se você quer jogar com alguns times que estão Praticamente em Série C Série D Série E Você quer fazer uma Master League com a portuguesa Reviver aí os tempos glórios da portuguesa Pegar a portuguesa lá de baixo Subir todas as divisões aí Tentar fazer o milagre de Tornar a portuguesa gigante Londrina Criciúma Vila Nova Aqui tá um The Strongest Os times que completam aí também A Libertadores Muito, muito, muito bacana Times completinhos Escalações Nomes E uniformes Perfeito, perfeito, perfeito Isso aqui é pra deixar a Libertadores Pra deixar os seus campeonatos aí Mais emocionantes ainda, hein Temos aí a Liga Chinesa Se você quiser jogar lá Tem também a Liga Tailandesa E temos aí os times que estão aí na AFC Champions League Campeonato Japonês E as outras ligas da Ásia também Obviamente tem aqui as seleções do mundo Seleção Brasileira Que já tá tudo atualizado aqui Com Neymar Ayrson Filipe Coutinho As contratações aí As convocações E, obviamente A gente tem os times clássicos Que também foram colocados aqui, ó Então se você quiser jogar aqui Com jogadores como Gullet Como Clivert Como Cruyff Figo Backhand Skulls Como Howey também aí Chave Então, tá tudo aí E, obviamente A gente também tem os BRs aqui, né Não pode esquecer Tem o Pelé no jogo, velho Eleia Maradona Ronaldo Fenômeno Romário Zico Tem aí, ó Batistuta Edmundo Elber Adriano Roberto Carlos Rivaldo Ravier Zanetti Falcão Rivelino Ó, o Iverina Elcafu Recoba Raí Kaká Dida Enfim Uma Infinidade de Legends aí Pra você poder utilizar Bom Se eu ficar mostrando isso aqui A gente vai até Semana que vem, né Então, tá aí As ligas Vamos pras outras novidades Bom, obviamente Como é sempre de praxe Sempre vem atualizações, né De músicas novas Então, tá aqui As novas trilhas sonoras Né As músicas aí Que vocês Provavelmente já ouviram E vão ouvir muitas vezes Na atualização Sempre vem um pack De músicas novas aí Pra você curtir o seu jogo Então, tá aí Mais e mais músicas São essas daí, hein Bom, uma coisa muito importante também É que a gente tem O novo pack De chuteiras, né O famoso Aí, quem não conhece O famoso pack De chuteiras A gente tem as chuteiras Já padrão aí Em 2020, né Então, tem várias chuteiras Da Adidas Em qualidade surreal Como vocês estão vendo aí E também temos as chuteiras Da Nike Da Nike Obviamente Chuteiras novas Chuteiras de Messi Cristiano Ronaldo E Neymar Já estão aqui também Temos várias aqui também Como chuteiras da Umbro Da Puma Então, aí O pack de chuteiras, né Com 100 chuteiras Pra você poder usar aí Nos seus jogadores No seu rumo a estrelato Na sua Master League Na sua personalização Bom, outra coisa importante É que além Obviamente das bolas E chuteiras O pack novo, né De chuteiras completo O pack de bolas completo O pack de músicas completo O pack de menus completo A gente também tem O pack aí Das taças, né Então, todas as competições Tanto as brasileiras Contra as europeias Taças de Champions League Taças de Mundial de Clube Taça da Premier League Taça da Bundesliga Taça da La Liga Todas as taças Estão aqui no pack Já corretamente E agora Vamos dar uma olhada Aqui, ó Breve nos uniformes A gente já tá com uniforme Todos os uniformes Já o padrão 2020 Vamos dar uma olhada Aqui, por exemplo No Santos Todos os uniformes Aqui do Brasil A gente tem a combinação De nove possibilidades No pack Isso é uma coisa Que a BMP Sempre prezou Por trazer A quantidade De uniformes Pra você poder Curtir os seus clássicos Curtir os seus amistosos Suas competições Então a gente tem também A equipe do Grêmio Aqui com uniforme Todos os uniformes novos Combinação O máximo de combinação Possível Todos os clubes Da série A Mas aí você me fala Pô, Binho Mas e a série B? Como é que tá? É, cara A série B Também vem forte A série B Vem forte Tamo aí Vamos dar uma olhada Na Chape Olha aí Nove combinações De uniforme Pra Chapecoense Também A gente tem também As combinações De uniforme Para o time Do Fluminense Então você vê Que bacana Os uniformes Já atualizados Vamos dar uma olhada Aqui no São Paulo Vamos dar uma olhada Aqui no São Paulo Também os uniformes Já novos Olha esse uniforme Preto aí Bem bacana Olha o listrado Ali também Vamos dar uma olhada Aqui no Flamengo Flamengo também Já atualizado Aí Enfim Tudo padrão 2020 As nove possibilidades Que você tem De escolher os uniformes Aí Pro time Que você vai jogar Bom Uma coisa muito bacana Aqui os estádios São selecionados De uma forma Automática Então você já escolhe O seu clube E automaticamente O PET Já coloca o estádio Pro seu clube Aí pra você jogar Sem você ter que selecionar Então obviamente Tem uma infinidade Absurda de estádios Que você pode testar aí E jogar à vontade Todos os clubes Da Série A Série B Tem o seu estádio Vamos curtir um pouco O Galo aqui Vamos dar uma olhada No estádio do Galo Como é que tá Quero mostrar um negócio Bem bacana pra vocês Pra você ligado na Globo Como o pessoal do futebol Costuma dizer O próximo jogo É sempre mais importante E a bola vai rolar Daqui a pouco o Caio Pra contar pra gente A avaliação que ele faz Dos dois times Dos dois times Daqui a pouco o tempo se inspirou Vou ficar A avaliação que ele faz A avaliação que ele faz E aí, o que vocês acharam dessa entrada aí, hein? Não, é sensacional, cara, sensacional. E olha as faixas nos estádios, vocês viram as fumaças? Cara, pela primeira vez você vai ter essas fumaças aí. Obviamente a fumaça não pode estar durante o jogo, né? Porque são um sinalizador, senão ninguém joga futebol, né, velho? Ninguém se enxerga. Mas antes aí, todos os clubes têm as suas fumaças, sinalizações das cores do clube, né? Tem essas cores aí. Todos os estádios também têm as suas faixas, como vocês estão vendo. E o mais bacana de tudo, a entrada do estádio tem todos os cantos das torcidas em HD. Então, aquela emoção que você sente ao entrar no estádio, ao jogar uma Libertadores, o clube gritando, aquela fumaceira, aquelas coisas na ação. Então, toda essa imersão foi passada aqui no Pet BMPs 3.0. Por isso que eu digo para vocês, o bagulho está completamente absurdo. Os cantos das torcidas e uma coisa muito legal é isso aqui, ó. Se você faz um gol, você vai ouvir o hino do time. Gol do Atlético! 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 Bíblas do Atlético! Gol do Atlético! Bom, aí não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Vamos dar uma olhada aqui no Cruzeiro. Você vai tocar o hino também? Vamos lá, Marcelo Moreno. Para fazer, Marcelo Moreno, só vamos. Olha isso, cara. É isso aí. Gol do Cruzeiro! Para você ligado na Globo, estamos no Maracanã, no Rio. O som do estádio, a mão. As duas torcidas agitadas. E para novamente, para o início da partida. Vai, Marcelo Moreno. Sudete em Forte. E para o início da partida. Não precisa nem dizer essa entrada do Flamengo aí, né? Não vamos nem falar nada, cara. Massa demais, monstruosa demais. Já mandando o Bruno Henrique para ele fazer aquele gol. Arrascaeta? Só vamos. Olha as faixas. Olha as faixas. Olha as faixas. Placar atualizado. Olha as faixas. Olha o Flamengo. Gol do Flamengo. Olha essa qualidade, cara. Todos os hinos de todos os clubes brasileiros. Série A, Série B, Série A, Série B, tocam automaticamente ao você fazer o gol. Sempre vai tocar. Chega de ter que ficar colocando o hino da edição. E nessas coisas. Agora você pode pedir esses momentos emocionantes. Jogando aí na sua casa, jogando aí na sua casa, o Pet, sem preocupação nenhuma. 1 a 0. Para você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio do Rio Rio. Então, o Ponsadrão vai começar o jogo. O Ponsadrão vai começar o jogo. O Ponsadrão vai começar o jogo. E essa é a entrada do Inter aí. E essa festa. Rapaz do céu, cara. Vamos conferir aqui. Se vai narrar o gol, não vai? Bora. Bora. Olha a faixa. Olha a faixa. Olha o estádio do Beira Rio. Olha as faixas. Gol do Internacional. É, cara. Olha o hino aí. Isso aqui, cara, é o Pet mais completo que você poderá ver em sua vida. O bagulho está completamente insano, insano, insano. O acessor. Está você ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar o outro gol de jogo. O jogador de guarda diz para você curtir como quem gosta de futebol. Lá no segundo gol. É hora do apito. É hora da futebol. É hora da futebol. E esse Fortaleza, hein? E esse Fortaleza? Cara, dá pra mostrar Praticamente todos os clubes Vai ficar aqui até amanhã Mostrando todo mundo Só que não dá, né? O vídeo já tem umas 3 horas de duração Pra mais Olha aí, complica Ô, Ayrton Paulista Cosplay de vida real, cara Não é possível Assim você trola o vídeo, mano Agora não perde, né? Agora não perde mais Aí não perde mais Do Fortaleza Não é à toa, não É a torcida de 15 É cada vez que ele pega Vamos ter a bola Que bate E o Dias Que faz pra dentro Mete o pé direito na bola com precisão Bola pro fundo O que você aprende a bola? Muito boa tarde Como vocês estão se tornando o furo deste jogo? O cara deve ter uma coisa aqui, mas não dá pra você ficar quase escutando, mas não dá pra você ficar com a mesma coisa. A gente vai ficar com os jogadores que a gente vai ter um grande caso. É o primeiro gol! É o primeiro gol! Fizão! 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 Mais uma, hein? Mais uma do esporte aí, ó! É! Vamos que vamos! Vamos fazer o gol aqui pra ver o inusinho do esporte! Vamos lá! Só vai! Só vai! Gol! Gol do esporte! 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 E ginga! E traz pra dentro! Gol do esporte! Gol do esporte! Gol do esporte! dartadas! Troca das torcidas! E cantam e cantam Tudo em HD, no meio do jogo Na entrada do jogo No final do jogo A gente tem as taças de todas as competições Então é o seguinte, cara Não tem mais o que fazer, velho Não tem mais o que fazer Então se você quiser utilizar o melhor patch Disponível para a PES 2020 O link tá aí embaixo na descrição Você pode fazer a compra E aguardem, porque no PES 2021 Parece que os caras vão Pro Playstation 4 também, mano Aí o bagulho vai ficar louco, cara Quem não tem PC Também parece que vai poder jogar no Play 4 Mas isso aí é uma novidade Um pequeno spoiler no 2021 Bom, então eu vou ficar nessa aqui Então, todas as novidades estão aí embaixo Se você quiser fazer algum comentário Fique à vontade aí embaixo E tamo junto, só seguir as redes sociais na descrição E é isso aí Agora é só curtir com o patch BMPass 3.0